Eu vou começar a partir de hoje, fazer três mensagens, essa primeira, mas duas, nesse texto de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, das histórias mais conhecidas da Bíblia. Capítulo 17, verso 12, 1 Samuel, capítulo 17, verso 12, diz assim. Davi era filho daquele afrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadabe e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as oveiras de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, um efa desse trigo tostado e esses dez pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses dez queijos levam-os ao comandante de mil e visitarás teus irmãos e vê se vão bem e trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenaram. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a grito chamavam a peleja. Os israelitas e filisteu se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas coisas que antes falaram. E Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a fronta de sobre Israel? Quem após esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, Assim farão ao homem que o feri. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, O que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvindo as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saúl que mandou chamá-lo. Davi disse a Saúl, Não desfaleço o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saúl, Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saúl a Davi, Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi singiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saúl, Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém. Nosso Deus, esta é a tua palavra. Abre os nossos corações para ouvi-la, entendê-la e praticá-la, Senhor. Que o Senhor nos exorte, nos encoraje, nos desafie, nos motive. E que o Senhor tire todo empecilho que impeça a recepção e a proclamação da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda-feira bem cedo, eu fui assistir o jornal da manhã, o Bom Dia Brasil. Eu acordo cedo, hein? Então eu estava assistindo o Bom Dia Brasil, e eles passaram uma reportagem especial sobre o lixo no Brasil. Toda semana, nos cinco jornais da manhã, eles fizeram uma reportagem sobre o lixo. É a primeira reportagem da segunda-feira, passou um grande lixão, acho que em Recife, no Pernambuco, e mostrou a vida das pessoas que viviam do lixo. Mostrou uma moça, tinha trinta e poucos anos, e tinha três filhos, e ela pegava os três filhos, menina de cinco, de quatro, e o outro de colo ainda. Ela ia numa charrete, pro lixão, e aí a de cinco carregava o outro no colo, e ela ia com a de um, amamentando, indo pro lixão. E aquelas três crianças vivem naquela montanha de lixo ali. E a mãe dizia assim, eu fui criada aqui, e as minhas filhas estão sendo criadas aqui também. Eu fiquei chocado com essa reportagem. Logo cedo, você fica assim, impactado. E aí no outro dia, à noite, desaba lá no Rio de Janeiro, desaba, e o pessoal descobre que todas as casas foram construídas em cima de um grande lixão. De um grande lixão. A gente vai ouvindo essas histórias, vai vendo essas coisas, e no nosso coração vai dando um, uma revolta e um desânimo. A gente começa a ver a injustiça da sociedade humana, a maldade do ser humano, o pecado estrutural da nossa terra, que aos poucos a gente começa a ficar desanimado. A não acreditar que as coisas podem mudar, que a vida pode melhorar, que a nossa existência pode fazer alguma mudança nesse mundo. que a nossa vida, diante de tanta mal, tanta injustiça, tanta corrupção crônica nessa nação, tanta miséria nessa nação, a gente começa a pensar assim, a minha vida não faz diferença nenhuma. O que eu posso fazer para mudar isso? Isso começa a passar no meu coração. E aí nessa semana, como eu ia pregar sobre esse texto aqui, que já havia anunciado, eu me voltei para esse texto mais uma vez durante a semana, porque a história de Davi e Golias nos fascina, e há três mil anos essa história entra no imaginário das pessoas, porque é uma história extraordinária e fascinante, porque ela mostra a história de um adolescente, fraco, incapaz, pequeno, diante de um gigante, aí depende das versões, que falam quase três metros, a outra fala mais de três metros, e depende da tradução e como entende a medida do hebraico. Mas um gigante com espada, com escudo, com coraça, e a história de Davi é fascinante por causa disso, de Davi e Golias, porque é a história de uma impossibilidade, é a história de algo que é impossível de acontecer, como que um menino pode fazer diferença numa situação tão contrária, tão desfavorável, tão difícil, tão impossível de ser revertida. E aí eu vou ministrar isso, porque o que a gente mais precisa nesses tempos nossos, é renovar a nossa motivação, é renovar a nossa fé, a nossa confiança, é a gente crer que impossíveis podem acontecer, de que os gigantes do mal, do pecado, da injustiça, os gigantes exteriores, da crise, os gigantes interiores nossos, eles podem ser vencidos. Então a história de Davi não é para a gente se ater o detalhe físico, bélico, de um tempo em que isso ainda era permitido, porque agora na nova aliança, a gente não é chamado mais para contender com o homem, para lutar contra o homem, na nova aliança a gente é chamado para amar o inimigo, mas a história é uma comparação, é uma analogia extraordinária para nós. como a gente lida com os desafios impossíveis, com aquelas coisas que se colocam contra nós, que nos amedrontam, que nos aterrorizam, que nos desanimam, que nos faz recuar, encolher, retroceder. Então, essa história é uma história extraordinária para nós. A gente precisa voltar para essa história, voltar para esse texto, para essa mensagem, para a gente buscar esses princípios desse moço, desse menino, desse adolescente, que ousou ir contra o improvável, que ousou ir contra o impossível, que ousou ir contra aquilo que era humanamente que é improvável de acontecer. Mas ele foi. Ele foi. Então, todos nós temos os gigantes exteriores diante de nós. E temos os gigantes interiores. Medo, depressão, desânimo, pecados, vícios, tristeza, melancolia, temperamentos irascíveis, maliciosos, lascivos, os gigantes exteriores, da violência, do mal, das tentações, da injustiça, da desigualdade social, da miséria, da crise econômica, das dívidas financeiras. Todos nós temos gigantes assim. Agora, esse rapaz nos ensina. E hoje eu quero apresentar três. Semana que vem eu continuo. Três. Princípios e lições que nós aprendemos com Davi. Primeiro, Davi nos ensina. Não fuja dos gigantes. Verso 24, todo o verso que eu li aqui. Davi, o verso 24, diz que todo o exército de Saúl, se amedrontou. Amedrontou e fugiu. Se escondeu. O rei, escolhido de Deus, para ganhar as batalhas, estava escondido. Todo o exército do Deus vivo, estava amedrontado, e tinha fugido. Tinha se escondido. do grande gigante, que saía todo dia, durante 40 dias, ele chegava lá no vale, saia do monte, chegava lá no vale e gritava. Tem homem em Israel? Ele mexia com o bril deles. Tem homem para me enfrentar nessa terra aí ou não? Porque se tiver um homem, vem aqui, se eu perder, a guerra é de vocês, vocês ganharam. Ele ia de manhã e de tarde, durante 40 dias. O homem saía, e falava assim, será que tem homem nesse lugar ou não? Imagine. Imagine a humilhação, a afronta, imagine o pavor do exército. covarde, medroso, mofino. Estão lá amedrontados, e fugiram, esconderam. Essa é uma saída fácil, nossa, fugir dos problemas, fugir das dificuldades, esconder, ocultar, sair fora, não encarar, não enfrentar de frente, não enfrentar os nossos problemas interiores, não enfrentar os exteriores, a gente vai varrendo para debaixo do tapete, a gente deixa de ter uma conversa, deixa de resolver um problema, a gente vai procrastinando, deixando para depois, a gente não encara. Isso é uma saída própria do ser humano, fugir dos seus problemas. E o que eu quero dizer para você, você tem problema? Encare de frente o seu problema. Encare. Faça um propósito com Deus, Senhor, eu vou encarar esse problema. Se é no casamento, se é com os filhos, se é financeiro, se eu estou com tanta dívida, que eu nem tenho coragem de colocar no papel, se é alguma coisa que está me acolhadando, se é um vestibular, se é um concurso, se é na minha carreira, se é num relacionamento, eu preciso resolver, não vou deixar para depois. Não fuja. E a história bíblica, o grande exemplo de um homem fujão é Jonas. Deus falou, Jonas, sai daí, vai para Nínive, prega a minha palavra para aquele povo agora. Jonas fugiu por quê? Porque Nínive era a capital da Síria. E Jonas, como um bom judeu, odiava os assírios. E Jonas não queria pregar para os assírios, ele tinha ódio, ele tinha preconceito com aquele povo. falou, eu não vou encarar o meu preconceito, eu não vou encarar o meu ódio, eu vou fugir de Deus. E ele fugiu de Deus. Mas Deus o perseguiu com seu amor, e o encontrou lá no navio, e jogaram ele no mar, e ele foi voltar-se para Deus, lá na barriga do peixe. Às vezes, para a gente encarar a realidade de frente, a gente precisa estar lá dentro da barriga do peixe, para encarar os nossos pecados, as nossas mentiras, as nossas racionalizações, as nossas desculpas, as nossas invenções. Às vezes, Deus tem que tirar todas as ilusões da nossa vida, todos os entretenimentos, nos deixar sem nada, para a gente encarar o eterno, e para a gente encarar as coisas que nos prendem, que nos escravizam, e dizer, Deus, eu tenho que encarar isso, eu tenho que mudar, eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer. Quais são os gigantes que você tem fugido? Quais são? Você sabe que, você não vai acreditar, mas eu tinha muito medo de dirigir. Sabia disso ou não? A Cláudia dirigiu o primeiro que eu, me ensinou a dirigir, me levava para os lugares, eu já tinha carro, mas eu não dirigia. e eu consegui tirar a carteira e eu não dirigia. Um dia eu falei, eu sou homem ou eu sou um rato? É ou não é? Eu tinha medo. Para quem não tem medo, tem gente que tem medo de outras coisas. A gente tem fobias, as mais diversas. E foge. Se esconde. Tem gente que vive fugindo, a vida inteira fugindo. Eu preciso vencer esse medo. Porque eu sou de Deus. Quais são os medos que você tem? Quais são as fugas que você inventa? Fugas na família, nos relacionamentos, no seu próprio desenvolvimento, ministerial, profissional, intelectual, a nossa tendência é transseleal, eu não faço isso por causa daquilo. E vai inventando desculpa, desculpa e desculpa. Ah, se eu tivesse tido isso, eu faria aquilo. A gente vai inventando desculpa e desculpa, até chegar um outro. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Sou eu que tenho que assumir isso aqui. É eu que tenho que lutar. Todo o exército fugiu. Mas chegou um rapaz lá e falou, peraí, não tem homem em Israel? De que você foge, meu irmão, minha irmã? Quais são as suas fugas? A fuga gerou aquele pessimismo. Aquela, eles ficaram derrotados antes de lutar. O medo fez isso na pessoa. Ele antes de lutar, ele já está derrotado. Ele falou assim, olha o tamanho do gigante. Antes de encarar, ele já está derrotado. Gera um clima pessimista. E a nossa terra, o nosso povo, há um clima assim de pessimismo, de desilusão, de desencanto. E à medida que a gente conversa com as pessoas, você sente isso. As pessoas estão jorrando pessimismo, negativismo. As pessoas não vão dar certo, é tudo difícil, é tudo complicado. Não tem solução, não tem saída. Olha o tamanho do gigante. Não fuja. Não entre nesse clima de que você já está derrotado antes de lutar. Você vive sempre fugindo, encargue o gigante lá. Lute com ele. E o vença, em nome de Jesus. Quem sabe tantos desafios já passaram na sua frente, e você não enfrentou por medo de fracassar. Por medo de perder. um dia uma mãe recebeu um recado sobre o seu filho, Tom, chamava o menino, o apelido. O recado do professor falou, esse menino não aprende nada. Já tem tempo isso, antigamente podia, século XIX. Hoje não. Mas o professor falou assim, esse menino não aprende, porque ele não tem jeito. Leve ele para o campo, para ele viver lá na roça, porque aqui não tem jeito para ele não. A mãe recebeu aquele recado e falou assim, meu filho não é burro. Meu filho não é burro. Eu mesmo vou ensinar para ele. E aquela mãe pegou todas as matérias e começou a ensinar para aquele menino. Todo dia, todo dia, todo dia. Você sabe como é o nome do Tom? Thomas Edison. Inventou a luz elétrica, microfone, mais de mil invenções que nós usamos hoje. Foi o Tom, burrinho. O Tom, burrinho. Você não tem jeito, você não aprende nada, esse menino. A mãe ouviu a grima, eu não vou aceitar isso aí para o meu filho. Não vou aceitar isso e ela começou a ensiná-lo. E o menino se tornou um dos maiores inventores da história do mundo, que hoje a gente desfruta das suas invenções. Às vezes você ouve as coisas assim, o pessimismo, Davi ouvia tudo aquilo, Davi falou, eu não posso ouvir isso. Então não fuja. Segundo, segundo, não se abata com as críticas. Não fique desanimado com as críticas. O versículo 28 e 29, Davi fica sabendo daquilo ali, fala alguma coisa, o seu irmão, mais velho, ele abre, desce a madeira em Davi. Versículo 28, seu irmão mais velho, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que vieste aqui, a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. gente, a crítica dói quando vem de um parente, de um irmão, do irmão mais velho, aquele que devia te apoiar que lhe critica. E é uma crítica terrível, porque ela mexe com a motivação de Davi, ele diz assim, você é presunçoso e maldoso. Ele está com a melhor das intenções, mas a crítica inverte, o calunia, o desmonta, o seu irmão próximo, que devia estar do seu lado, critica com a crítica feroz, cruel. Quanta gente já deixou as coisas, os projetos de vida por causa de uma crítica. Quantos ministérios na igreja pararam, foram abortados por causa de uma crítica. Quantos ideais e sonhos de vida deram em nada, porque alguém lançou uma crítica. e a pessoa aceita a crítica, fere, destrói e a pessoa para. Olha o que o irmão de Davi, um irmão desse aqui, você nem precisa de gigante, não, para enfrentar com um irmão desse. Quantas críticas você já recebeu na sua vida? Quantas pessoas já lançaram calúnias, dúvidas, palavras duras, ásperas, para machucar, para desanimar. Quantas vezes você intencionou fazer algo com um coração tão puro e alguém colocou uma intenção maligna no seu coração que você não tinha. E aí você fala, ah, também não vou fazer mais nada, também não vai dar certo, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, dentro da minha casa, aí na minha, meu irmão, ele mesmo acaba comigo desse jeito, eu queria tanto enfrentar esse gigante, mas nem meu irmão acredita em mim? Que crítica dolorida! Quantos sonhos, projetos de vida caem por terra por causa de críticas maldosas, destrutivas, caluniosas. deixa eu ler para vocês aqui uma uma reportagem que a revista Time publicou com o título, o seguinte título, Homens sem perspectiva de futuro. Esse foi o título da reportagem. Então, um professor falou o seguinte, um professor de música falou o seguinte sobre o seu aluno, ele disse o seguinte, este jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino, prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. O professor disse, não tem esperança para esse rapaz como músico e compositor. Sabe para quem ele falou isso? Beethoven. Você já ouviu falar de Beethoven? Não é o cachorro não do filme, é o músico. Alguns dizem que compôs a mais sublime e bela canção que o ouvido humano já ouviu a nona sinfonia de Beethoven. O professor falou isso dele. Um outro homem foi despedido do jornal em que trabalhava e o editor do jornal despediu com as seguintes razões. Esse rapaz não tem ideias originais nem criatividade. está despedido. Sabe quem foi esse rapaz que ele despediu? Se chamava Walt Disney. Já ouviu falar em Walt Disney? Não era um homem, não era o Paglan, não era um homem que inventou todos os personagens da Disney, a Disneyland, ele foi despedido porque ele não tinha ideias criativas. Foi despedido por causa disso. Outro, quando escreveu sua tese de doutorado, a banca diz que a tese era irrelevante. Quando estudou na escola politécnica de Zurich, na Alemanha, ele foi expulso. Porque ele não era muito bom de acordo com seus professores. Sabe como era o nome dele? Albert Einstein. Você ouviu falar em Albert Einstein? Não é o hospital que lá em São Paulo, não. é o homem. QI, um dos maiores QIs da história humana. Quantas críticas. Um grupo de jovens montou um grupo musical e mandou a música para uma companhia de música. E a companhia de música disse não gostamos do seu som. E além disso, a música de guitarra está acabando. Sabe como chamava o grupo? The Beatles. Já ouviu falar nos Beatles ou não? Eles falaram isso da música dele. Um jovem foi cortado do seu time de basquete e mandado embora na escola. Porque ele não tinha jeito. Voltou para casa, entrou no quarto e começou a chorar. Sabe como era o nome desse jovem? Michael Jordan. O sensacional Michael Jordan. Críticas. professores, mestres, patrões. Quantas você já ouviu na sua vida? Você não ia dar em nada, não ia conseguir, não ia vencer, não ia superar, não tem talento, não tem inteligência, não tem capacidade, não tem jeito para as coisas. quantas críticas já destruíram vidas, carreiras, talentos, sonhos. Quanta gente já parou por causa disso? Davi não se, não ficou abatido com aquilo. Ele simplesmente deixou o irmão dele falando sozinho. O irmão dele estava no texto e disse que ele saiu dali e foi conversar com outro. Que coisa impressionante. O irmão dele negativista, tóxico, inoculava nele ali o vírus do pessimismo, da descrença. Davi simplesmente deixou falando sozinho e foi conversar com outro. Falou assim, o que eu fiz agora? E foi conversar com outro e deixou o irmão dele lá. Então às vezes a gente ouve e fica paralisado e aceita. Fica parado e diz assim, não tem jeito. Não tem jeito. jogador da seleção brasileira que levantou a taça em 2002, o Cafu. Sabe quantas peneiras ele tentou? Peneira é aquele teste que o jogador faz para entrar no time. Ele ia, não tem jeito para você não. Se não me falha menor, vão em torno de umas 22, 23 testes. E os dizem assim, você não serve, você não serve, mas o rapaz perseverou. Em 2002, o jogador que mais joga fez pela seleção brasileira. Então, crítica, você sempre vai ouvir. Ataques e coisas, você ouve. Davi ouviu, mas ele não ficou paralisado por causa daquilo. Quando Neemias saiu lá da Babilônia e foi reconstruir Jerusalém, chegando em Jerusalém, primeira coisa, os seus inimigos em volta. Fala assim, o que é isso, Neemias? Você está querendo ser rei de Israel? Já começou a colocar maldade no coração dele. Você está querendo dominar sobre esse povo e começou a levantar calúnias, críticas e ameaças a Neemias. E ao ouvir aquilo ali, Neemias orou ao Senhor e Neemias continuou o seu trabalho, fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. Que coisa impressionante. Às vezes a gente ouve, paralisa, desanima, desmonta, desaba. Neemias continuou. E a Bíblia diz que em 26 dias ele reconstruiu todos os muros de Jerusalém e os seus inimigos ficaram espantados e amedrontados porque viram que Deus estava com Neemias. Então, se ouviu crítica, continue. Seu coração é puro, sincero, qual é a batalha, a luta? Continue. Insista, persevere, não desista. vai em frente. Crítica você sempre vai ouvir. Gente que vai inocular o pessimismo, o desânimo sempre vai ter. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Davi não dê ouvidos. Quantas vezes você já ouviu histórias, palavras assim? Para você, não tem jeito. A minha mãe dizia uma palavra para mim que eu não posso repetir aqui, minha mãe amada, querida, mas dizia uma frase que eu nunca esqueci. Às vezes você ouve palavras assim, seu pai, sua mãe, e às vezes isso entra dentro da sua alma e prende você. E prende você. Pessoas ficam presas àquelas palavras mal ditas. Aquelas palavras que aprisionam a pessoa. Que diz assim, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não consegue. Às vezes de pessoas queridas, amadas, não dê ouvidos para isso como fez Davi. Amém? Terceiro lugar. Não se concentre no gigante, mas concentre-se em Deus. Em Deus. você não vê Davi em momento nenhum perguntando algo sobre o gigante. Você não vê Davi perguntando como é a espada, a lança, o peso, a altura. Você não vê Davi perguntando coisas sobre ele, quem ele é, porque ele é bom guerreiro. Não! Desde o primeiro momento que Davi chega, ele só fala de Deus. Ele só diz coisas relacionadas ao Senhor. a única coisa que ele diz de Golias é o seguinte, esse é um incircunciso. Quer dizer, é um pagão, ele não faz parte do povo de Deus, ele não está dentro da aliança. Como é que um pagão afronta o povo da aliança? No resto, ele não quer saber mais nada. E ele fala quatro vezes sobre Deus em cada vez. É o exército do Deus vivo, é a afronta ao Deus vivo, é a honra do Deus vivo. Davi não se especializa no problema. Tem gente que é perito só na dificuldade, só para reclamar da vida, só para dizer das coisas difíceis, das coisas ruins, das coisas que estão acontecendo. Tem gente que é perito de falar nas 350 doenças que tem, e pode explicar cada uma delas, das dores, daquilo, daquilo outro, e ele é especialista naquilo. que é especialista de falar da crise, da dificuldade, dos obstáculos, e a boca só fala disso, preste atenção, do que você mais fala durante a semana. Quando eu era menino, meu pai tinha um comércio, então eu acordava bem cedo. E desde cedo as pessoas chegavam lá, eu era menino, e ser menino não tem um pensamento abstrato. Então eu ouvia os adultos conversando ali, e eu ficava apavorado, porque eles falavam assim, olha as frases que eles diziam, eu nunca esqueci, onde é que esse mundo vai parar, hein? Que caristia, esse mundo está acabando, como é que a gente vai comer? Eu começava a ficar com medo, eu olhava assim, como é que vai ter comida? Todo dia, todo dia o povo vai, vai acabar a comida, como é que a gente vai comprar o pão de cada dia? e eu acreditava naquelas palavras, eu ficava com medo terrível, foi quando eu crescer não vai ter comida para mim, o mundo vai acabar, como é que eu vou sobreviver? Mas era todo dia essas mesmas palavras, as mesmas frases, dia após dia, as pessoas reclamando, murmurando, lamentando, inoculando aquele vírus do pessimismo, do negativismo, de que as coisas vão dar errado, isso que vão dar errado, isso que vão dar errado. Quantas palavras saem da sua boca focalizado nisso, no gigante? Ah, porque eu não consigo mesmo, ah, eu não tenho capacidade, ah, quem sou eu? Ah, isso eu não tive, isso eu não tive aquilo, ah, isso eu nunca, nunca, não tem jeito para essas coisas, não tem solução para mim, eu sou assim mesmo, ah, como é que a gente pode mudar alguma coisa? Como é que algo pode acontecer? Olha para mim, quem eu sou no meio de tudo isso? E a gente começa a se concentrar no problema, na dificuldade, no gigante. Você talvez seja especialista nos seus problemas, não? Ah, é que eu tenho um trauma de infância, você sabe tudo sobre o trauma, mas nunca se curou do trauma. Ah, é porque isso aconteceu um dia, alguém me magoou e a mágoa está lá. E você sabe tudo sobre a mágoa. Ah, porque aconteceu um problema financeiro, mas nunca mais eu consegui me levantar por causa do fulano que fez isso para mim. Você está concentrado naquilo ali. E você repete isso aí, fica nessa ladainha. Nessa ladainha, a vida toda presa ao gigante, ao medo, à depressão, à angústia, seja o que for. Seja o que for que a gente se especializa em falar e murmurar e reclamar e dizer. Agora, Davi não. Davi chega e fala assim, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele não fala o exército no singular, ele fala no plural, porque ele sabe que ali não está só o exército humano. Ali estão os exércitos dos anjos, dos serafins, dos querubins ao redor dele. Então, Davi diz assim, quem é esse incircunciso para afrontar? Porque é uma coisa que Davi sabe. Ele não conhece Golias, mas ele conhece quem é Deus. Ele sabe quem é Deus. E se tem um sujeito na Bíblia que é especial é Davi. É extraordinário. Depois de Jesus Cristo, acho que ninguém ocupa mais as páginas da Bíblia do que Davi. Ele não é um exemplo de moral pela sua vida, mas ele é um exemplo de paixão intensa por Deus. Ele é um homem apaixonado por Deus e pela sua glória. Desde a sua meninice o Senhor o escolheu e ele é alguém vidrado, fascinado, encantado por Deus. Ele fracassou muitas vezes, ele caiu muitas vezes, ele falhou muitas vezes, mas quando ele caiu, ele caía sempre nos braços de Deus. Quando ele pecava, ele pecava para valer, mas quando ele arrependia, ele arrependia para valer também, ele era intenso. Ele era alguém que foi tomado pela glória, fascinado pela glória de Deus e para os tempos bíblicos, ele morreu muito cedo porque ele viveu com intensidade fascinante e porque Deus era apaixonado por Davi. Porque em Atos 13 e 22, Deus diz assim, esse foi um homem segundo o meu coração, não diz de Paulo, não diz de Abraão, não diz de Moisés, mas diz de Davi. um homem segundo o meu coração, porque Davi era apaixonado por Deus, Davi provava da intimidade do Senhor, Davi tinha a presença de Deus e ele não fica interessado no tamanho do gigante, porque Davi sabia o tamanho de Deus, Davi conhecia a glória de Deus, Davi sabia da fidelidade de Deus e Davi era tomado pela certeza que Deus estava com ele, aleluia, aleluia, ele sabe quem é Deus, ele sabe quem ele serve, ele conhece o caráter de Deus, então ele olha para o gigante, como diz o pastor Jeremias Pereira, ele olha para o gigante e fala assim, com uma testa desse tamanho eu não posso errar, ele não vê a dificuldade porque ele está olhando para Deus, ele está vendo o eterno, quando você olha com o olhar do eterno as coisas mudam, a perspectiva muda, tudo muda, a dificuldade vira oportunidade, o gigante vira o meio de você conseguir a vitória, quanto maior o problema, maior será a vitória, quanto maior o gigante, maior será a queda, porque nós estamos aqui no nome do Senhor Deus dos Exércitos, é ele que está conosco, é ele que luta por nós, é ele que batalha as nossas guerras, diz o rei Davi, a igreja está nas mãos dele, o Senhor nosso Deus, qual é o seu gigante, qual é a sua luta, a sua batalha, o que tem lhe acovardado, o que tem lhe tirado a motivação, eu quero chamar você hoje, a olhar para Deus, dizer Deus, tudo que a gente mais precisa é provar do Senhor e da sua glória, Deus, quando a gente vai até a tua glória, a gente sai e o rosto brilha, e a murmuração é expulsa, e a fé brota, e a esperança surge, e a gente vive nesse mundo entusiasmados, eu gosto dessa palavra, entusiasmo, porque ela vem do grego, enteos, entusiasmado quer dizer dentro de Deus, sujeito entusiasmado é o sujeito que está dentro de Deus, dentro de Deus, Davi é um sujeito entusiasmado, porque ele mergulhou na glória de Deus, ele vivia nos campos adorando o pai, quando ele olha para o gigante e fala assim, mas isso aí não dá para nada, isso não dá para nada, e o gigante vem contra ele com espada, com lança e tudo, e Davi sai, corre, eu vou continuar na semana que vem, é um negócio, ele corre ao encontro do gigante, e o gigante vem com espada e fala assim, você acha que eu sou um cachorro, você vem com essas pedrinhas? E Davi diz assim, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos que me dará vitória, amém, nessa noite você vai sair daqui hoje e falar assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos que vai me dar a vitória, aleluia, vamos ficar em pé e vamos orar, eu quero que você se coloque na presença de Deus e diga para o seu gigante, diga para o seu problema, diga para a sua dificuldade, para o seu pecado, para o seu vício, seja o que for, diga assim, eu vou contra ti, eu não vou fugir, eu vou contra ti em nome do Senhor, o medo, a depressão, a enfermidade, problema conjugal, problema financeiro, seja o que for, eu vou em nome do Senhor, feche os seus olhos aí, e fale com Deus agora, diga, Deus, eu quero viver entusiasmado, Deus, eu quero viver dentro do Senhor, Deus, eu quero ver como o Senhor vê, Deus, eu quero expulsar o medo do meu coração nessa hora, fale para Deus, eu quero expulsar o medo, eu quero expulsar esse desânimo, eu quero expulsar, Senhor, essa tristeza, essa angústia, eu quero expulsar essa doença, que me prende, Senhor, porque a doença não pode prender a minha fé, nem o meu espírito, o gigante não pode me deixar preso, dentro da minha casa, eu vou sair, e eu vou vencer, porque eu vou no nome do Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, fale com Ele, peça para Ele encher seu coração de entusiasmo, vai orando ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor, ore a Deus, para que os gigantes caiam na Tua presença, na Tua frente, ore a Deus, para que o Senhor te levante, para que o Senhor te erga, para que o Senhor te cure, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te anime, para que o Senhor possa te dar a vitória, ore ao Senhor, para que você não fique mais sendo derrotado, humilhado, envergonhado, afrontado, ore a Deus, para que o Senhor te ergue em triunfo, para que o Senhor te coloque em pé, para que você enfrente os problemas e os vença, ore ao Senhor nessa hora, nosso Deus, nós te adoramos Senhor, porque nós estamos na Tua presença, e que coisa gloriosa, é estarmos na Tua presença Senhor, onde o Senhor está, milagres acontecem, onde o Senhor está, o mal é expulso, onde o Senhor está, as trevas são expulsas, as doenças são expulsas, onde o Senhor está, a vida brota, e a vida jorra, onde o Senhor está, a alegria brota, meu Pai, Deus visita cada coração aqui, fortalece cada um, e em nome de Jesus, Senhor começa a expulsar do nosso coração, o medo, o pavor, as fobias, a depressão, a angústia, a melancolia, o desânimo, a tristeza, Senhor, manifesta o Teu poder, no nosso meio, meu Pai, estende a Tua mão, derrama o Teu bálsamo, Senhor, e levanta aqueles, que estão prostrados, abatidos, chorando, desanimados, ergue o Teu povo, meu Deus, ergue os Teus filhos, Senhor, levanta os Teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor nos chamou para a vitória, e não para a derrota, porque o Senhor nos conduz em triunfo, e por meio deles, somos mais que vencedores, aleluia, Deus, suscita força, ânimo, vigor, e entusiasmo, no coração desses irmãos aqui, que nessa noite, nós possamos sair daqui, dizendo, eu vou contra Ti, em nome do Senhor, e os gigantes vão cair na minha frente, porque Deus está na minha frente, toda a obra do mal, cairá por terra, porque maior o que está em mim, do que o que está no mundo, Senhor, Deus, fortalece o Teu povo, em nome de Jesus, desbarata, Senhor, toda a obra do mal, desfaz toda a cilada, todo o dado, toda a opressão do inimigo, que se levanta contra essa igreja, contra o Teu povo, nós repreendemos do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus amado, levanta um povo, forte, e consagrado, e cheio de fé, no Teu nome, Jesus, Pai, obrigado, porque a vitória é nossa, porque a glória é nossa, porque o melhor de tudo, é que Deus está conosco, Senhor, aleluia, aleluia, glória ao Teu nome, Jesus, glória ao Teu nome, Senhor, manifesta o Teu poder nesse lugar, curando vidas, fortalecendo a fé, casamentos, filhos, sonhos, ideais, projetos, ministérios, que estavam a Deus destruídos, ressuscita, Senhor, em nome de Jesus, ressuscita carreiras, profissão, projetos, ergue, Senhor, faz brotar, faz brotar semente da fé, de coisas impossíveis e maravilhosas, coisas lindas que o Senhor tem para nós, que possam acontecer em nossas vidas e em nossas famílias, em nome de Jesus, e ao sair daqui, Senhor, que ao chegar no nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa escola, nós possamos chegar lá, Senhor, e dizer aqui, a bênção do Senhor chegou, porque Deus está aqui, porque Deus está comigo, Deus, onde nós andarmos, que a luz do Senhor brilhe em nós, e as trevas sejam expulsas, sejam expulsas, porque Deus está em nós, em nome de Jesus, faz isso, meu Pai, faz isso no nosso meio, para a glória do Teu nome, aleluia, amém Jesus, amém, amém, de pé, vamos cantar o hino, o hino que fala, do Teu nome do Teu nome do Teu nome,